Como a professora Ivete falou, a gente vai ter o Observatório da Violência contra as Mulheres, é um dos eixos do observatório, com 30 observatórias nesses 5 pontos de observatório, nos virantes, que é na Piedade, Castro Alves, Casa de Itália, Barra Center e Largo do Conalho. Então, vamos estar dividida nessas áreas. Em relação ao atendimento à mulher em situação de violência, a equipe do Loretta Baladares vai estar reforçada, atendendo no horário comercial, com serviço multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e orientação jurídica, além da parte médica, que o secretário Zé Antônio já citou aqui. Na Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração, Irmã Dulce, a gente vai estar, junto com a medida de proteção à mulher, atuando 24 horas também, com toda a equipe reforçada, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e enfermeiras. Em relação à infância e juventude, a gente vai estar garantindo a proteção integral dos filhos, dos ambulantes e das catadoras e catadores de latinha, como o nosso amigo André Fraga falou aqui. Aqui, a gente vai estar trabalhando com quatro centros de convivência, dois no circuito Centro, dois no circuito Barra Rondina. Teremos 250 profissionais, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais. Cada centro de convivência, você vai ter a capacidade de 100 acolhidos, vai ser dividido por idade entre 7 e 17 anos e 0 a 6 anos. Esse acolhimento nos dois circuitos, dividido por idade. Vamos ter também a campanha de combate à violência contra a mulher, a campanha de combate ao turismo sexual, de combate ao trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos distribuir material sobre esses assuntos no porto, aeroporto, rodoviária, nas praias, em todo o circuito do carnaval, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. Essa é a campanha de conscientização da CEMUR, professora Ivete, com a SPMJ. São adesivos que concedem uso obrigatório nos trios elétricos e carros de apoio. Falando sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, discriminação racial, violência contra a mulher e LGBT e a vida proibida de bebidas alcoólicas para menores.